Há pedidos, há pedidos do chat, vamos ouvir. Pô, mano, isso é muito bom. Vamos ver. Fudeu, fudeu. Ele derrepece. Se vira. Se vira. Você falou com entusiasmo. Ele defende o Tijuana do México. Ele é um... Eu acho que tem que mudar, eu sugiro. Não, não adianta. Não adianta mais nada. Você falou com convicção. Eu já deixo aqui como sugestão que o São Paulo proponha a mudança para Milton K. Que tal? Melhor Milton K do que... Eu não sei. Acho que não vai dar certo isso. Mas o Tijuana... Não é pura poça. É possível. Que era dinheiro para liberar o atacante e o São Paulo negocia. O atacante. O rapaz. É. O caralho jogou no Rossário Central, no New England Revolution, nos Estados Unidos, Rangers, de Itaúca do Chile, Pescara da Itália, Arsenal de Sarandí, Velho e Sarsfield, Dourados do México e o Tijuana. E a média de gols dele não é muito alta não, viu? Vale lembrar que a janela para transferências de jogadores de fora do Brasil se encerra nesta terça. Só fala você agora, velho. Não, eu falo. Engraçado. E o São Paulo também busca um meio. Ai, o que o São Paulo vai fazer com a gente? É crise demais. Eu tô calmo. A frase, o que o São Paulo vai fazer com a gente? Me arrebenta, pô. Ele ia fazer um comentário sério. Ué, vai conversar. Ele não consegue completar a frase. Não, o problema sabe qual é? Deixa eu te falar. Peraí. Nem que a gente riu, não tem problema nenhum, vai. Agora que já foi pro espaço. É o seguinte. Olha que você fala assim. O São Paulo... Não, pera. Você fala assim. O São Paulo também está perto de acordo com o atacante argentino, Milton, e segue, de 27 anos. Não, você... Ah. Aí, você... Entendeu? Bom, é o seguinte. Bom, perdi o... Nossa, e agora o que é que? Ítalo tem lesão quase que eu li errado também. É que eu chamo intervalo, você comenta depois? Depois? Não, vou comentar agora. Cara, quando ele tem... Peraí, quando ele tem... Quer dizer, o que? O pica-moz? Aí a gente fodeu. Vai ficar aqui até... Cara, o Amigo... O Antero, ele é muito bom, né? Porque os dois se conhecem há tanto tempo. E aí fica nessa pilha. É o... O Antero já sabe como atiçar... O Amigão tem um botão, certamente. É alguma coisa que ativa o botão. E aí ele tem crise de riso. E aí crise de riso... Cara, quem tem crise de riso é o Polinho. O Igor Rodrigues, que é apresentador hoje do Tá Na Área. Ele tem crise de riso brabo, né? O dia que acontecer alguma coisa, torço pra não ser coisa séria. Que ele vai ter uma crise de riso ao vivo. Vai ser muito engraçado. Cara, meu Deus do céu. Vamos ver aqui o pica-moz. Eu lembro que o Milton, né? Caraglio, ele veio... Ele ia vir depois do Caleri. E a torcida falava. Chupa, Caleri, a gente tem Caraglio. Nossa. No Twitter. Nesse dia, nesse dia do Milton Caraglio, de manhã. Hã? Durante o dia, o Globo.com colocou na página principal. Botou o quê? São Paulo quer Caraglio. Eu printei e mandei pra todos os meus amigos de São Paulino. Eu já tentei achar essa foto. Mas a manchete no Globo.com era São Paulo quer Caraglio. Quinta série, quinta série. Durou tipo cinco minutos e eles tiraram. Quinta série que existe em mim. Saúda a quinta série que existe em você. Olha, essa aqui é a outra. Todo mundo sabe o que tem. Vem aí, o Soberano. Tô lutando que o Rio de Janeiro é muito bom. Foi o Soberano no ar. Foi o São Paulo. Cadê, cara? Mas a grande disputa vai ser entre Kieran Reid, camisa 8, contra o camisa 8 da França, Luiz Picamoles. Esse é o jogador que pode fazer a diferença pra equipe da França. Vem jogando muito bem. É um jogador... É... É um jogador que faz a diferença pra... Cara, tem que fazer o comentário sério e não consegue. É Luiz Picamoles. É um baita jogador. Ah, é? Eu sei. Ele já sabe que vai dar merda e fica ainda... Já... Tá até o lado de Zé. Tá bom. E mole vai fazer a diferença. E mole. E... É francês? Francês. Ô, ele come muita brochete. Valeu, Martoni. É espetinho, é espetinho. É espetinho, é espetinho. Tá explicado. Cuida bem do nosso rugby. Tá bom, amiga. É a figura. Hora de respirar um pouco. É por isso. Daqui a pouco a gente volta. É, volta. E você já viu por aqui que o Filipão... Ele não consegue. Ele não consegue. Ele não consegue. O Filipão diz que o Neymar é... Por aqui o Filipão diz que ele é 100%. E eu tô neymar. Ai...